Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nessa videoaula veremos como utilizar o operador Union em SQL com SQL Server O operador Union é um operador que permite combinar o resultado de duas ou mais declarações SELECT Então você faz um SELECT em uma tabela, obtém um resultado e pode juntar esse resultado com o SELECT em outra tabela Na verdade você soma ou praticamente concatena os resultados As declarações SELECT têm que ter o mesmo número de colunas para que o operador Union possa operar corretamente os mesmos tipos de dados e a ordem das colunas é extremamente importante Então quando você faz um SELECT, como no exemplo da sintaxe, você faz SELECT, colunas, escolhe as colunas, FROM, tabela 1 Utiliza o operador Union e aí faz o segundo SELECT, colunas, FROM, tabela 2 Sendo que colunas devem estar em uma ordem tal que a primeira coluna da tabela 1 tem o mesmo tipo de dados da primeira coluna da tabela 2 A segunda coluna da tabela 1 tem o mesmo tipo de dados da segunda coluna da tabela 2 e assim por diante Não precisa ser a mesma informação, mas sim o mesmo tipo de dados E aí você vai juntar as informações em uma tabela só Aqui um exemplo de utilização do operador Union Nós vamos dar um SELECT no ID AUTOR da tabela AUTORES fazendo Union, União, com o SELECT de ID AUTOR da tabela LIVRO Então eu vou pegar os IDs de autor todos da tabela de autores e vou juntar com os IDs de autor da tabela LIVRO Vamos lá no SQL e ver Então eu vou executar o comando Está aí Ele mostra todos os IDs de autor Ele somou o que está na tabela AUTORES com o que está na tabela LIVRO Utilizando o operador Union Veja que não aparece nenhuma repetição Se você utilizar o modificador ALL, a palavra ALL depois de UNION Então SELECT ID AUTOR FROM TBL AUTORES e UNION ALL SELECT ID AUTOR FROM TABELA LIVRO E executar o código Pronto Aparecem os IDs de autor das duas tabelas juntos, só que com as repetições Agora ele mostra os IDs de autor de autores mais os IDs de autor de livros Sem fazer nenhum tipo de filtro Não mostra os itens individuais Sim, junta todos eles e mostra aqui nessa coluna Legal E sem ALL, ele mostra apenas os itens individuais Um outro exemplo Vamos supor que eu quisesse juntar os nomes de autores Da tabela AUTORES Com os nomes de livros Da tabela LIVRO Ao executar o comando Ele traz toda a informação Nome do autor e nome do livro Tudo misturado Um uso prático do operador UNION Seria por exemplo Um banco de dados de um supermercado Digamos No qual você cadastrou Os produtos em tabelas diferentes De acordo com o gênero do produto Então você fez uma tabela para produtos de limpeza Uma para alimentícios Uma para bebidas, por exemplo Então as informações sobre os produtos Estão em tabelas diferentes E eu preciso obter um relatório Que mostre os nomes de todos os produtos Que eu tenho no supermercado Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um UNION Eu faço um UNION Puxando o nome do produto De cada uma das tabelas Um SELECT na tabela de limpeza UNION SELECT na tabela de alimentícios UNION SELECT na tabela de bebidas E aí no resultado final Eu vou ter os nomes de todos os produtos Juntos Como se eles estivessem em uma única tabela Esse é um exemplo básico e prático Da operação do UNION Legal? Bom, espero que você tenha entendido Como utilizar o UNION Aproveite para se inscrever aqui No nosso canal Boson Treinamentos Curta a nossa página do Facebook Boson Treinamentos E acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br Muito obrigado pessoal E até a próxima Obrigado